Música Mas quem tá dentro não sai Ó, me perder Me afogar Do seu amor Ó, desfrutar Me lambuzar Nesse calor Me agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar O rosto Nessa animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem traz Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem traz Mas quem tá dentro não sai Música 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 Música